O que você quer agora em Troll? E eu tenho até medo de perguntar o porquê de você estar vestido assim. Eu não tenho que dar explicações a vocês, mas vocês são obrigados a saudar a sua princesa. Isso é sério mesmo Troll? Claro que sim Jorge, eu sou a mais bela princesa de todo o universo. Você não é bela e nem é uma princesa Troll. Olha só quem está falando, vocês dois parecem os bobos da corte. E por falar nisso, me divirtam bobos da corte. É uma ordem. Nós não somos bobos da corte e você não é uma princesa Troll. Eu sei que eu tenho mais jeito de rainha, mas vamos começar de um degrau menor. Se você é uma princesa Troll, você vai precisar de um príncipe. Fica calada Jane. É mesmo Jane, eu tinha me esquecido desse detalhe. Mas quem seria o meu príncipe Anne? Vai ser difícil escolher alguém digno, que tal você ser o meu príncipe Jorge? Você não é lá a essas coisas, mas até que dá por o gasto. É o quê? É ruim hein? Vai sonhando Troll. A princesa Troll não aceita não como resposta Jorge. Eu não vou fazer papel de ridículo sendo seu príncipe Troll. Ser príncipe é ótimo Jorge. Você tem autoridade sobre os seres inferiores e além disso tem belas princesas como o poderoso Troll aqui. Eu estou indo vomitar e já volto Troll. Eu Anne. Que bela porcaria do príncipe e eu fui arranjar.